Não devemos dar peixes aos filhos, devemos ensiná-los a pescar. É a mesma coisa. Dê o dinheiro e você não ensina como conquistar. O dia que os pais morrerem, os filhos morrem em fome, eles comem todo o peixe e depois não sabem mais pescar. E o peixe está lá, nadando no rio e a pessoa não sabe conquistar. Então não bate asas, não conquista. Então sucesso financeiro é uma coisa, sucesso na vida em várias áreas é outra e você precisa ter sucesso em várias áreas e sucesso não é excesso, é o suficiente, é o equilíbrio. Isso é um sucesso em geral, se não é sucesso.